Olha só, pessoal, o beneficiário do Bolsa Família pode não ser reajustado em 2025, segundo o jornal Metrópolis. Atenção, pessoal, olha só que situação, tá? Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, a inflação está controlada e o programa social deverá atender mais famílias. Os beneficiários do programa Bolsa Família não devem sofrer reajuste em 2025. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Hélio Tudias, quem cuida do programa do governo federal não prevê os reajustes para o ano que vem, segundo ele. Gente, segundo o jornal, segundo o jornal, a informação foi confirmada ao G1 e à TV Globo, segundo o jornal Metrópolis. Segundo o Dias, a inflação está sob controle e, por isso, o valor médio pago às famílias, que atualmente está em 681.009 por mês, mantém o poder de compra dos beneficiários em agosto. Ou seja, o programa vai transferir renda para mais de 20,76 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Abre aspas, olha só, pessoal, não há nenhum estudo de reajuste, nenhum levantamento, porque dentro da realidade, nesse momento, do Brasil, nós temos o poder de compras preservado. É possível comprar com o valor que pagamos do ano passado. Os produtos necessários, com base na cesta básica, cesta de alimentos, os produtos de primeira necessidade para estas famílias. Coloca aqui nos comentários, pessoal, os preços estão congelados em necessidade ou eles tiveram reajuste o ano passado? Porque o ano passado eles prometeram o aumento e não teve aumento do Bolsa Família, os preços subiram e não aumentaram o Bolsa Família. Agora, esse ano já estão dizendo que pode ser que em 2025 não tenha aumento do Bolsa Família. Ou seja, em segundo dia, cada família tem recebido, em média, R$ 230,00 por integrante e que está dentro do valor esperado para que uma pessoa possa sair das condições de pobreza. Bom, o segundo orçamento, os integrantes do Palácio do Planalto e do Ministério do Desenvolvimento, na discussão, afirmaram que a verba para o Bolsa Família não deverá ter um aumento significativo. Ou seja, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT estão finalizando a proposta de orçamento de 2025 de responsabilidade do Ministério do Planejamento, detalhando os gastos de cada ministério e cada programa. Ou seja, o projeto será apresentado na próxima semana e, no entanto, segundo dias, um reajuste do Bolsa Família ainda pode ser discutido se o governo identificar uma inflação mais pesada para a população de baixa renda. É brincadeira, cara! Não aumentaram o ano passado, já falaram que poderia ficar para esse ano e agora já estão dizendo que pode ser que não tenha aumento do Bolsa Família. Estão brincando com a cara do povo. Brincadeira, né, pessoal? É difícil, pessoal, mas infelizmente essa é a realidade que está surgindo. Bom, vamos aguardar aí, tá, pessoal? Ainda não foi finalizado, não tem nada confirmado ainda, tá? Mas vamos aguardar aí a possibilidade aí de eles rever essa situação e aumentar o Bolsa Família agora em 2025. Vamos aguardar qualquer informação eu trago aqui no canal. Deixa o like aí no canal, se inscreve no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.